Veio o meu filho, a namorada dele e dois amigos e meu gordinho. Fala oi amor, meus inscritos. Então agora a gente vai descer lá pra água. Tá bem vazio ainda, tá bem cedinho, mas tá muito calor já aqui, viu gente? Tá bastante calor, tem alguns ali pescando. E olha os pés de jaca, quanta jaca tem. Então vou esperar, ó. Ali a namorada do meu filho, ali tá meu filho, eles vão entrar na água também. Eu trouxe o meu crochêzinho claro pra poder fazer meu crochê. Eu acho que hoje eu vou entrar na água. Como eu falei pra vocês, tá bem cedo, a água deve estar bem fria, mas tá muito calor. Muito calor mesmo. Então eu quero aproveitar bastante hoje que eles estão aqui. Amor, você não vai descer? Vai entrar na água? Também vou. E aí eu vou aproveitar bem o dia e gravar um vlog bem legal aqui pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Eu tô na parte que eu mais gosto de vir aqui, da cachoeira. Essa parte pra mim é bem legal. Só que hoje não tem as mesinhas aqui, ó. Porque hoje o senhor que trabalha ali no quiosque, ele folga. Então final de semana é bem movimentado. Então hoje ele tira pra descansar. Então não tem ali nem música. Se quiser comprar alguma coisa aqui em cima tá fechado. Mas ali, ó, daquele outro lado, ali tem um outro quiosque que dá pra comprar as coisas. Então é isso, gente. Vou descer agora e vou começar a gravar pra vocês lá embaixo e mostrar o que eu trouxe de crochê. As meninas, ó, elas estão com peças de crochê. E aí eu vou mostrar pra vocês. Ah lá, a namorada do meu filho. Vou postar lá no Instagram também, criar de crochê natal e umas fotos bem legais. Espero muito que vocês gostem. Tá vendo o vídeo, não tá inscrito no canal, mas gosta do tipo de conteúdo, já vai lá, já se inscreve, deixa like. Olha essa jaca, que grande. Que grande. Tô indo lá agora. E vou seguir gravando mais pra vocês. Eu espero muito que vocês estejam gostando desse vídeo. Olha que lindas as meninas com os biquinis de crochê. E elas já vão entrar na água. Tá fazendo pose pra foto. Uma já foi. Não pode ajudar não, tá? Tá muito gelada. Ai, meu Deus. Oxe, vira. Entrou na água sem querer, hein, Raíssa? Quer pagar de Dora Aventureira aí, ó? É. Olha que legal, gente. Isso aqui é maravilhoso. Bom, agora eles vão entrar na água. Meu marido já entrou e os outros. Enquanto eles estão um pouco na água, eu vou ficar fazendo aqui um pouquinho do meu crochê. E aí só depois é que eu vou entrar na água. A Raíssa já trocou o biquini. Olha, já chegaram outras pessoas. Tá muito fria a água? Tá gelada a água. Meu marido já tá lá do outro lado, ó. E agora eu vou pegar meu crochê, gente. Vou crochêar um pouco. E aproveitar essa manhã aqui de segunda-feira. Porque meio-dia eu vou pra loja. Então vou aproveitar bem essa manhã aqui com meu filho, com a namorada dele, com os amigos e também com meu marido. Meio-dia a gente já vai trabalhar, então aproveitar bem que tá muito calor hoje aqui. E tem poucas pessoas, porque no sábado e no domingo tá muito cheio. Tô fazendo aqui esse biquini, tô com vários trabalhos começados. A parte de cima já tá pronta. Como o fio azul era sobra, não deu pra fazer todo o biquini em uma cor. Ó, acabou aqui o fio azul. Aí eu coloquei esse neon. Só que eu acabei não trazendo o outro novelo, porque aqui também era uma sobrinha. Pra poder fazer os cordões. Aqui só falta fazer os cordões. Agora essa parte de cima eu já tinha feito primeira, toda no azul. Agora eu vou colocar um detalhezinho com esse neon. Vocês vão ver esse trabalho concluído lá no canal Criar de Trouxê Natalha. Mais tarde vai estar disponível lá. Vou colocar aqui um detalhe nessa cor, na parte de cima. Fica faltando os cordões. E o arremate pra terminar essa peça. E aí depois eu já vou mostrar pra vocês outra peça que eu trouxe e que eu tô fazendo. E olha como ficou linda essa combinação desse azul com esse amarelo neon, gente. Eu amei. Comenta aí se vocês gostaram. Eu achei maravilhoso. Agora eu já vou trocar o fio pra ver. Já vou pegar outro trabalho pra mim já ir fazendo aqui. E olha que maravilha. Eles estão se divertindo bastante ali. Tá muito fria a água. Tô filmando vocês. Vocês vão ficar aí fazendo pose pra foto uma hora. Olha que legal. Eu ainda não entrei na água, gente. Fazendo aqui o meu crochê. Mas eu vou entrar daqui a pouco. A pose pra foto ia tá gravando. Bom, gente. Resolvi aparecer um pouquinho no visto que eu não apareci hoje, né? Mas, olha. Eles estão ali na água ainda. E eu tô com a minha blusinha aqui de crochê. Já mostrei pra vocês. Eu usei ela em Arraial do Cabo ano passado. Eu tenho algumas peças de crochê. Eu vou fazer por cada dia desse um vídeo mostrando pra vocês as peças de crochê que eu tenho. Bolsa, blusa, saia, vestido que eu gosto bastante. Sandália. Então, eu vou entrar na água daqui a pouquinho. Tá muito, muito calor. Tá bem agradável aqui. Já adiantei um pouco do meu trabalho, do meu crochê. E agora eu vou só fazer umas coisinhas ali. E vou entrar na água. E aí eu vou mostrar mais pra vocês depois o que eu tô crochetando. Porque eu trouxe três trabalhos em crochê. Já mostrei um pra vocês. E tem mais dois. Um já tá quase pronto. Eu tô adiantando eles aqui. Vou fazer a finalização lá na loja. E tem outro que eu apenas comecei. Mas, eu vou mostrar tudo pra vocês. Se esse vídeo ficar muito longo, aí eu mostro no outro vídeo. Se não, eu mostro tudo nesse. Então, já vai deixando o like. Já vai deixando o seu comentário aí. Se vocês também gostam de cachoeira. Esse lugar aqui é maravilhoso. Muito inspirador. Muito bom pra fazer crochê. E sempre que dá, eu venho aqui. Apesar que eu não vou poder ficar muito. Daqui a pouco eu já tenho que ir pra casa pra ir trabalhar. E aqui o outro trabalho. Eu tô dando início a uma bolsa. Que vai ficar linda nesse neon. Vou trabalhar bastante nesse neon essa semana. Já fiz aqui, ó. Uma bolsa raíça. Falta colocar o zíper. E eu fiz aqui os pontinhos diferentes. Eu vou explicar isso lá no outro canal. E já dei início aqui a essa bolsa. E vocês viram o biquíni que eu também mostrei. Então, eu vou trabalhar aqui um pouquinho essa bolsa. A bolsa raíça só tá faltando o zíper. O biquíni só tá faltando os cordõezinhos de amarrar. E aí eu vou finalizar essa bolsa hoje. Só que mais tarde, em casa. Aí eu mostro pra vocês ela já finalizada. Olha, gente. Como ficou lindo esse biquíni de crochê nela. Ele é um tamanho P. E ele é sem bojo. Ó. Ele é sem bojo. Não tem elástica. Cordãozinho de ajuste. E a Julie tá no fundo falando que nem uma matraca. Fala pra a Julie aparecer. E a Julie... Ela também tá com o biquíni de crochê. Mas fala igual uma matraca, bicho. Mas tá lindo. Ficou lindo. Gostou, Raíssa? Amém. Ah, ficou lindo, ó. Ó a Julie lá, ó. Com o biquíni de crochê dela também. Fala, gente. Bom, gente. Agora chegou a hora de ir pra casa. Já tá na hora de ir. Foi maravilhoso aqui. Trouxemos lanchinhos. Compramos refrigerante aqui. Fiz meu crochêzinho. E agora é hora de ir pra casa. Ai, tá tão agradável aqui. Muito, muito agradável. Mas realmente preciso ir. E eu espero que vocês tenham gostado aí desse vlog. De segunda-feira na Cachoeira. Ontem a gente não saiu porque tava chovendo aqui. Mas aí hoje vim gravar um vlog bem legal pra vocês. Vamos! Agora é difícil tirar todo mundo dessa água. Tá bem agradável. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse vlog, tá bom? Comenta aí se vocês gostaram. E final de semana que vem, se a gente não for pra praia, a gente vem pra Cachoeira de novo. Vamos pra casa, meu filho. Eu tenho que trabalhar. Alguém tem que trabalhar nessa família. Marido, filho, todo mundo aqui na Cachoeira em plena segunda-feira. E aí, tá bom? E aí, tá bom? E aí